Estou aqui na BR-428, a duplicação da pista aqui da BR-428, Petrolina, Pernambuco. Aí pessoal, aqui é a duplicação da BR-428, aqui em Petrolina, Estado de Pernambuco. Hoje é domingo, mas o movimento está até bom ainda aí, o trânsito. Estou aqui perto do Zé Matuto. Eu quero deixar um grande abraço para todos os meus amigos que estão inscritos aqui no canal. Por gentileza, quem não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Para toda vez que eu gostar do vídeo, o YouTube mandar as notificações. Ali é o Zé Matuto. As máquinas estão ali trabalhando. Essa é a duplicação da chegada aqui de Petrolina, Estado de Pernambuco. Vou dar um zoom aqui, lá está lá os prédios aí, no centro de Petrolina, olha lá. Estou aqui mesmo de frente da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal. O tempo está nublado hoje aqui em Petrolina, querendo chover. O vídeo saiu um pouco, desculpa, porque o tempo está assim, né? Mas está bonito aqui em Petrolina, viu? Está vendo, gente, aí que não está bonito aí a peste. Vamos para a frente. Olha ali o palco do Zé Matuto, ali. Aqui é o palco do Zé Matuto, aqui. Olha aí, pessoal, aqui no bairro Padre Cícero, aqui em Petrolina, Pernambuco. Muito bacana aqui, viu? Pessoal, o vídeo vai ficar escuro, porque o tempo está nublado, viu? Está desculpando aí qualquer falha. Aqui é a imagem do Padre Cícero, aqui no bairro Padre Cícero, aqui em Petrolina, Pernambuco. Olha mais aqui, uma grande obra. Estão terminando de construir aqui esses apartamentos. Mais uma pista nova aqui. Ali as casinhas construídas pela caixa. Pois é, pessoal, aqui é o bairro Padre Cícero, Dom Avelar. E vamos para frente. Pois é, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui por hoje, mostrando essas belíssimas obras que estão sendo construídas aqui em Petrolina. Desculpa aí o vento que está meio forte, né? Mas está aqui tudo bonitinho, bonitinho, já pegou a caixa. Mais uma vez ali no prédio azul, ali no bairro Padre Cícero. Mais uma vez eu peço a vocês, se inscrevam aqui no nosso canal. Deixa aqui seu joinha que é para nos ajudar. Ali é o Dom Avelar. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal. Deus abençoe a todos vocês que estão me seguindo, né? Deus abençoe a todos vocês. E eu já fui. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.